A Bandeirantes é e sempre foi o canal do esporte, né meus amigos? E nesse fim de semana vai marcar o início de uma transmissão que com certeza vai ficar para a história. Série B é na Band. A bola vai rolar para a Série B do Brasileirão. E nesse ano o campeonato será transmitido na tela da Band. Serão quatro jogos por rodada, dois exibidos para todo o país e outros dois com transmissão regional. O pontapé inicial será dado no Castelão, em São Luís, com Sampaio Correa e Atlético Goianiense. A partida será transmitida para todo o Nordeste e também para o Amazonas. A gente já vem aí trazendo a tradição de transmissões aqui na região Nordeste com a Série C e esse ano inovando com a Série B. Então estão todos muito ansiosos, inclusive eu, né? Porque uma segunda divisão traz um nível técnico melhor. É uma competição muito difícil. A gente fala que o nível realmente sobe e os times precisam estar preparados. São 20 equipes e apenas quatro vagas. Não interessa quem vai ficar primeiro e quem vai ficar em quarto. Costumamos dizer que são quatro campeões. E além do Sampaio Correa, outros cinco times do Nordeste vão disputar a Série B. É, chegou o Campeonato Brasileiro da Série B e você acompanha tudo na tela da Band. A gente vai acompanhar juntos aí os times nordestinos, né? E já começa nesse sábado a transmissão regional com Atlético Goianiense contra Sampaio Correa. E para você ver como o nível dessa Série B está elevado, nada mais nada menos que os dois finalistas da Copa do Nordeste estão nessa Série B. Então a gente vai ter esporte, vai ter Ceará, a gente vai ter Vitória, a gente vai ter CRB, a gente vai ter o Sampaio Correa. Então vai ser uma transmissão sensacional. Além do ABC, que é um dos grandes favoritos, na minha opinião, para esse acesso, tá? Então fica ligado que vai ter muito jogo para você curtir junto com a gente. E o domingo será de rodada dupla na tela da Band para todo o Brasil. Primeiro, Londrina e ABC se enfrentam às três e meia da tarde no Estádio do Café. Em seguida, às seis horas, o Vitória recebe a Ponte Preta no Barradão. Logo na primeira rodada, você acompanha três equipes do Nordeste no Canal do Esporte. O sobrenome da banda sempre foi o Esporte, né? Sempre foi o Canal do Esporte. Então estamos voltando com força. Tá aí a transmissão da Fórmula 1, tá aí a NBA, tá aí a UFC, tá aí os campeonatos de automobilismo. Todos estão praticamente os mais importantes que nós transmitimos. E agora a Série B do Campeonato Brasileiro é muito importante para a região Nordeste. Tá aí um golaço da Band, essa transmissão, né? A gente tem seis clubes nordestinos. E como o nosso diretor Augusto falou aí, né? Teremos uma atenção especial para a região Nordeste. Muito segura.